Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo e hoje eu estou aqui no bairro da Liberdade para comprar uma comida que eu gosto muito, que é a pamonha. A pamonha é uma comida brasileira feita de milho verde cru ralado, temperado com açúcar ou sal, embrulhada na própria palha do milho e cozida em água fervente. Eu ouvi dizer que a pamonha desta barraca é muito gostosa, então eu vim conferir. Além da pamonha, eles vendem o bolo de milho, o curau, que é feito de milho com leite e açúcar, eles têm também o suco de milho e o milho cru, para você levar para casa e fazer suas próprias receitas. Ok pessoal, então agora eu vou comprar a pamonha e logo em seguida eu vou mostrar para vocês como ela é por dentro. Bom gente, agora eu já estou em casa, aqui está a nossa pamonha e você vê que ela é diferente, ela é meio exótica. Essa aqui é embrulhada com a própria palha do milho e presa por uma liga de borracha. Você também pode encontrar pamonhas embrulhadas com a própria folha da bananeira e presas por um cordão. Uma camada. Essa aqui é grande, hein? Duas. Três. Então aqui está a nossa pamonha. Hum, que cheiro bom. Muito perfumada, parece que é gostosa. Ok pessoal, então finalmente chegou o momento tão esperado. Hora de provar pamonha. Ok, então vamos lá. Cheirosa. Hum, deve estar muito boa. Hum, muito boa. Bem cozida. Macia. Açúcar. O açúcar está na medida certa. Ótima. Aprovada. Bom, eu vou continuar comendo minha pamonha. E se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Inscreva-se no canal. Porque eu vou falar mais sobre a comida brasileira e sobre a cultura brasileira. Ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau.